O costume, já há bastante tempo, não era esse, de cuidado. Estava abandonado, já não está mais. Significa que nós teremos, então, pelos trilhos do ramal de Bauru para Marília e de Marília para frente, até Panorama, a retomada do Piu e Tic Tac, ainda vai tempo. Põe a reportagem. A retroescavadeira trabalha para reparar o talude de sustentação da via férrea. As obras de limpeza do tronco oeste paulista da ferrovia começaram por Bauru e se estendem até o município de Garça. Tem muito trabalho a fazer, viu? Aqui neste trecho, perto do município de Garça, a gente percebe o reflexo de décadas de abandono. Tanto que o barranco havia desmoronado e uma grande quantidade de terra precisou ser removida. E não só isso, né? Muita limpeza também aqui no meio dos trilhos, muita vegetação cresceu durante esse tempo. Olha só o tamanho dessa árvore que precisou ser removida porque ela estava aqui por sob os trilhos. E o trecho daqui para frente até Bauru, a situação é mais ou menos essa e também no sentido contrário é isso daí. A limpeza tem bastante serviço ainda para fazer. Depois da limpeza, já dá para perceber o resultado de tantas décadas de abandono. Dormentes podres, trilhos enferrujados com ação do tempo. Alguns trechos foram literalmente levados pela enxurrada, como mostra essa foto de satélite. Em nota, a empresa Rumo, responsável pelo trecho, informou que a reativação vai acontecer em três etapas. Depois da limpeza, será a vez da reconstrução dos taludes e, por último, a troca dos dormentes e trilhos. A reativação do ramal ferroviário até 2028 vai enfrentar outros problemas além da infraestrutura, como, por exemplo, a ocupação da parte urbana, como nesse caso aqui do camelódromo, que fica bem no centro da cidade de Marília, no cruzamento da Veia Férrea com a Rua 9 de Julho. A situação já é discutida na Justiça há pelo menos quatro anos. Primeiro na esfera federal e agora na estadual. Os comerciantes buscam uma alternativa que contemple a todos. Se realmente for voltar esse trem aí, eles remanejaram a gente para outro local, entendeu? Se eles realmente for usar essa área, for usar a linha ramal. Agora, se eles não for usar e for deixar abandonado, que nem era uma cracolândia, pessoas eram assaltadas aqui, melhor deixar nós aqui, que nós estamos cuidando, não está tendo assalto, não está tendo mais cracolândia. Então, aí a gente pede, assim, a compreensão ou de remanejar a gente aqui dos lados e nós permanecer aqui, ou remanejar para outro local, que seja um local bom para comércio também, né? Não deixar nós desamparados, entendeu? A última vez que um trem passou por aqui foi em janeiro de 2009. De lá para cá, o que se viu foi o abandono. A reativação é vista como uma luz no fim dos trilhos por setores como a indústria e o agronegócio. Pelo acordo com a NTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, toda a reativação deve estar pronta em 2028. A gente vai ter que ir no meio dos trilhos por setores como a indústria e o agronegócio. Obrigado.